Já passou meia hora Vou sorrir Hoje eu sou seu amor Minha feita e pedida Hoje o samba daquele Tem a faixão Minha querida Veste sal e senhora E sapatos da brinda Pois cantar a natureza Traz a beleza Parabénica Piwi 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 Balança a cadeira no ar Não deixe o saco cair Piwi 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 Balança a cadeira no ar Não deixe o saco cair Eu sou seu amor Minha feita e pedida Hoje o samba daquele Tem a faixão Minha querida Veste sal e senhora E sapatos da brinda Pois cantar a natureza Traz a beleza Parabénica Piwi 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 Balança a cadeira no ar Não deixe o saco cair Não deixe o saco cair Piwi 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 Balança a cadeira no ar Não deixe o saco cair Estrela Copper Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti